Por um lugar há o sol. Quem precisa de acompanhamento é procissão e enterro. Microfone meu chapa, é pra deputado ou líder estudantil. Vai abrindo o bico e dando o seu recado, que a gente vê e dá, para encaixar você desta vez no programa. É a quarta, quinta vez em que ele mata trabalho, sai de casa ao meio-dia, pega trem, pega um ônibus, depois outro, enfrenta a fila de inscrição, enfrenta as broncas do marrom, o criolão com jeito de feitor, que mantém a ordem na fila, enfrenta as gozações da equipe, que para passar cinco horas selecionando caiouros tem mesmo, que arranjar qualquer coisa com que se divertir. Um metro e cinquenta e cinco, óculos de ladrão, camisa vermelha, cabelo comprido oxigenado, de ocil da Silva, as suas ordens, mas pode me chamar de Reginaldo, está no seu dia de glória. Cansaço, fome, humilhações, nada diminui o seu entusiasmo. Depois que ele aparecer na televisão, não vai haver doméstica que lhe resista. O melhor calouro é desse tipo. Convencido, pretencioso. Quanto mais se acreditar um artista, quanto mais cara de pau tiver, melhor é esse tipo nós sempre classificamos, tenha ou não tenha boa voz. É delicioso quando um cara destes leva uma buzinada. Não é a equipe do chacrinha que é sádica. Sádico é o público que ela tem que divertir. Por isso, setenta por cento dos calouros que eles selecionam, são fracos. Teve aquele que, quando o maestro, no ensaio, disse. Você ai, está cantando muito alto, abaixa, referindo-se ao tom, o cara tomou ao pé da letra, e se abaixou. Cantou de joelhos. Os outros calouros não podem, nem se relaxar gozando a caveira do companheiro que dá mancada, que lá vem bronca. Ora essa, deboche não vale. Mas ninguém liga. Quem está neste barco está para tudo. Aplausos ou chacotas. Quer, é aparecer. Como aquele que, quando os outros calouros foram bronqueados por estar rindo dele, disse, humilde. Deixa, podem rir de mim que não me importo, já fui palhaço de circo. Cantar não é o único talento desses artistas incompreendidos, se a voz não dá a pé, na semana seguinte ele volta como compositor, e, se não agradar, ele volta para sapatear. Por um minuto na glória dos refletores, ele se candidata até a comer caco de vidro. É comovente como podem viver só de esperança. E que não se pense, que isso são loucuras da mocidade depois em direita. Mesmo que a maioria seja de 20 anos, tá assim de velho de 60, louco para ser buzinado pelo chacrinha. Neste dia se apresenta para a seleção, um que achava que podia fazer a festa sozinho. Muito malandrinho, na flor dos seus 58 anos, terno branco e gravata borboleta, olhar de tango. Pois é, eu canto para esquentar os corações das moças. Eu danço eieiei, eu faço umas brincadeiras, mas sem machucar ninguém. Coitado. Desafinado e enferrujado, vai fazer uma brincadeira com um bamba da capoeira, leva uma banda de saída, e é ele que acaba se machucando. No domingo seguinte, às duas da tarde, estão lá os dez classificados, enfarpelados em seus terminhos os mais tímidos, os mais exuberantes em alguma indumentária para frentex. Essencial e não esquecer as meias, se não quiserem ser fulminados pelo leão de chácara. Ensaiam, suam, ensurdecem com os berros da equipe, impacientes, não é para menos, rezam, fumam e até tomam alguns golinhos, escondido, para criar coragem e ir em frente. Tudo está em jogo. O futuro, a carreira artística, a conta do armazém, o coração da amada. Mas, depois de tanta mão de obra e tanta esperança, a maioria deles sobra. Você fica para domingo que vem. Dois entraram para ser buzinados, dois para disputar realmente. As cartas são marcadas. É esse? É esse? O auditório urra, deliciado e o calouro que berrou mais vai para o trono. Já se esboça uma certa profissionalização entre os calouros. E aquele que ganhou no Chacrinha, foi cantar no Silvio Santos e volta depois ao Chacrinha. Ganha sempre.